Agora tem uma outra notícia, porque de acordo com dados do INPE, que foi publicado pelo portal Metrópolis, a Amazônia registrou um aumento de 286% nos focos de queimadas em fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A região teve quase 2.900 focos de calor neste mês, que ainda não está fechado. No mesmo período do ano passado, o número de focos no bioma foi de 734. A Amazônia sozinha é responsável por 71% de queimadas no mês. Mata Atlântica e Pantanal também tiveram alta nos focos de queimadas em fevereiro. Você, Cristiano Beraldo, por qual razão a atual administração, a atual gestão, não conseguiu diminuir esses números? Tem uma alta expressiva, né? 286% nesses focos de queimadas, Beraldo. Não, deve ser algum problema aí, Caniato. Esses números aí certamente estão equivocados. Quem está fazendo essa apuração deve ter tido algum tipo de bug. Lá com o Instituto? Eu acho que foi. Acho que, enfim, só pode ser isso. Afinal de contas, a gente viu ser eleito no Brasil um governo que ia acabar com as queimadas. Aliás, a primeira viagem internacional feita pelo então presidente eleito, num jatinho de um empresário amigo, que aliás agora está dando risada de orelha a orelha de tanto dinheiro que está recebendo aí do BNDES, foi para um evento de defesa do meio ambiente da Amazônia. levou lá Marina Silva, né? Aquela figura tão grande referência mundial de defesa da Amazônia. Porque eles tinham o plano de acabar com o incêndio que havia nas florestas brasileiras. Eles tinham um plano pronto para acabar de uma vez por todas com a morte dos índios e anomames. Está tudo ali. Então, se as notícias, se as estatísticas, se as apurações, se os dados concretos apurados estão indicando que as queimadas aumentaram e que a morte dos indígenas continue acontecendo às centenas, certamente o problema deve estar em quem está fazendo essas apurações e quem está fazendo. divulgando essas notícias. Porque, dito muitas e muitas vezes pelo atual presidente, não importa o fato, não importa a verdade. O que importa é a narrativa. E a narrativa agora é que no Brasil está tudo bem. Você, José Maria Trindade, o problema das queimadas no Brasil, elas estão em alta. Agora, essa administração, José Maria, sempre defendeu de forma contundente ações para preservar o meio ambiente do país. Por qual razão ainda não conseguiu implementar as medidas para mudar esse cenário? Um minuto e meio, José. Foi um discurso político muito forte. Programado meticulosamente, levou para o exterior uma ideia de que o Brasil estava queimando a floresta amazônica para plantar soja e criar boi. E isso favoreceu muito a agricultura da Europa, principalmente França. Os nossos produtos agropecuários no exterior estavam sendo preteridos exatamente por esta mensagem que foi levada por um grupo político que viajou pelo país mostrando que nós estávamos sendo administrados por um presidente genocida que era queimador de florestas, que era homofóbico, misógino e assim por diante. E ficou essa imagem. Conseguiram. Conseguiram, inclusive, com que artistas internacionais publicassem, coitadas, zebras e girafas na floresta amazônica correndo de fogo. E agora a gente vê que isso era discurso político. Não é só Marajó, mas também a floresta amazônica. Então, as queimadas são ilegais. Eu continuo com o mesmo comentário. As queimadas são ilegais. A lei proíbe. E não é um presidente que ordena essas queimadas. Então, o que é preciso é controlar. E o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou o vice-presidente da República para tomar conta da Amazônia. Por isso que não aconteceu essa quantidade de queimadas. Mas evitá-la 100% é impossível. Você, para fechar, Alangani, um minuto e meio. Perfeito, Zé. E aí o que me chama atenção é os setores da imprensa militante. Porque quando isso acontecia no governo Jair Bolsonaro, como o Beraldo também trouxe, a questão dos Yanomamis ou queimadas, aí a culpa era exclusivamente de Jair Bolsonaro. Tudo era acreditado na conta dele, na direita, o destruidor do meio ambiente. E aí muda o governo, de repente, esses problemas deixam de ser creditados na conta do governo. E aí passam, é uma questão da natureza. E acho que, realmente, muito não tem a ver mesmo. Tem a ver com a questão que o Zé trouxe. Nem tudo é culpa do governo. Tem questões de Estado, tem questões de garimpo ilegal. Uma série de coisas. Mas é impressionante esse duplo padrão de setores da imprensa. Aí deixou de ser problema do governo. Aí são outras questões. São outras variáveis que entram. Quando era a direita no poder, aí é só questão do governo. Não dá para ficar com esse duplo padrão.